Olá, eu sou o Dr. Rafael Jorge Promo novamente, eu vim conversar com vocês conforme a gente já vem conversando durante todas essas semanas, dando seguimento desde lá de trás da indicação da cirurgia ortognática e hoje a gente está chegando no preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática. Eu estou aqui com o Dr. Roberto, que é ortodontista, mestre e especialista e aqui na Clínica Romana, ele que é o responsável pela ortodontia. Eu vim conversar com as principais dúvidas de vocês, dos pacientes, a respeito de como que é o preparo para a cirurgia ortognática, o preparo ortodôntico. Quais são as peculiaridades desse preparo? O que tem de diferente daquele preparo ortodôntico convencional que os seus vizinhos, os seus amigos normalmente fazem? Por que que esse é diferente? Roberto, conta pra gente qual que é a principal diferença do preparo ortodôntico para a cirurgia para o preparo ortodôntico convencional? Acho que a grande diferença entre o preparo ortodôntico convencional para o preparo cirúrgico é que você não tem relação nenhuma entre as bases. Tanto o arco superior quanto o inferior estão completamente desencaixados. Então você tem que alinhar os dois arcos isoladamente, às vezes até com uma certa distância, para quando o cirurgião entrar no momento cirúrgico, para que ele alinhar a parte esquelética, os dois arcos tem que se encaixar perfeitamente. Como se fosse uma engrenagem. Mas a grande dificuldade é que na boca eles vão estar um longe do outro. E quando chegar o momento da cirurgia a engrenagem tem que ser perfeita. Então assim, durante o preparo ortodôntico você desencaixa as peças que são os dentes, deixa elas mais desencaixadas possíveis dentro da base do osso e depois veja a cirurgia que a gente vai encaixar os dentes na posição. Então você tem que ter uma visão antecipada de como que a pessoa vai ficar depois da cirurgia, né? Exatamente, a gente vai colocar os dentes no que seria uma posição ideal, para quando fizer a pressão cirúrgica, os dentes já saírem praticamente na posição final, que vai dar a estética do sorriso. Esse é um preparo mais difícil do convencional ou não? O que você acha? Muitas vezes é mais difícil porque você não tem apoio entre o arco superior e o inferior e você tem que imaginar a posição que eles vão encaixar para poder fazer as movimentações. E por conta disso, por diversas vezes a gente tem que fazer modelos de gestos intermediários para ir vendo como vai ser esse encaixe. Para tentar prever como que vai ficar depois. Exatamente. Então assim, é um trabalho em conjunto, né? Sem o ortodontista, o cirurgião não opera. E sem o cirurgião, o ortodontista, esses casos vocês não conseguem resolver. Os casos que a deficiência é óssea, não é dentária. Não, tem casos que é impossível resolver só com... Quando a discrepância esquelética é muito grande, é impossível resolver só com ortodontia e a gente depende da cirurgia. E aqueles casos que estão em cima do muro, assim, que o paciente teria uma indicação de cirurgia, mas ele morre de medo de operar. O que dá para fazer nesses casos da ortodontia? Em alguns casos a gente consegue compensar com o próprio aparelho ortodôntico. Mas, por diversas vezes, a queixa do paciente, a gente até consegue compensar ortodonticamente, mas a queixa do paciente é estética. Isso não vai melhorar. Isso não vai melhorar. A gente não consegue movimentar, a gente consegue movimentar a dente. A gente não consegue movimentar a base óssea. Eu não consigo mexer a maxila para frente, a mandíbula para frente. Para chegar no perfil esquelético que o paciente deseja, no perfil ósseo que o paciente deseja. Então, às vezes, mesmo sem o caso de mitrofe, a gente acaba optando para a cirurgia para melhorar a estética do rosto. Como se fosse, entre aspas, uma plástica do rosto. Melhora a estética junto com a função da mastigação. Exatamente. E quanto tempo de tratamento, assim, você pegou o caso hoje até você liberar para a cirurgia? Olha, é um tempo bem variável, Rafael. Porque, em alguns casos, a gente precisa fazer a extração, até previamente a cirurgia. Diversos procedimentos podem ser necessários, dependendo da dificuldade do caso. Então, normalmente, entre 12 e 24 meses. Entre 1 a 2 anos, em média. Mas isso vai ser adaptado para cada caso. Não significa que todos os casos vão ser essa mesma regra? Não, o tratamento é completamente individualizado para cada caso. Entendi. Eu queria agradecer ao Dr. Roberto pela presença aqui no estúdio, que está conversando com a gente. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar pelos nossos canais de comunicação, via Instagram, via Facebook, via canal do YouTube. Nós vamos ter muito prazer em responder novamente as suas dúvidas. Obrigado e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.